Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Na paz de Deus, tudo certinho, né? Olha lá, ó, olha quem tá indo embora Ô, deixa eu virar aqui Mercedão 2546 Amarelão Esse deu um ibope grande, hein? Olha só que top Que Deus abençoe Vai lá pra Itajaí Deus abençoe, tudo de bom pra vocês? Uma boa viajada Olha só que top Vai lá pro Itajaí Posto irmão da estrada Vai lá puxar um tanquinho E olha a minha rua aí, como é que tá, ó Meu Deus do livro, olha lá O patrão também tá indo embora Olha lá que top Que Deus abençoe O bichão tá indo embora Vai puxar um tanquinho lá Pra fazer o abastecimento dos postos lá na rede deles Muito top Coisa boa Obrigado aí a todos pelo Todos os colaboradores do posto aí Obrigado pelos colaboradores do posto aí Por fazerem O negócio conosco Aqui no No Curitiba, na nossa loja Ricardo Caminhões E na troca desse caminhão Entrou um FH 440 Aí a mosquinha branca Que todo mundo quer Daqui a pouquinho já vai tá Disponível no pátio aí Vamos só finalizar algumas coisinhas E a gente vai Vai fazendo o bem boladinho Tá bom? Grande abraço a todos Olha minha rua como é Olha só Frente da loja Tive que filmar diferente hoje Porque realmente Olha lá A loja Tive que afastar todos os caminhões A prefeitura está fazendo uma obra aí E deu uma estragadinha no meu negócio Mas como Deus é bom A gente tem que controlar as emoções E deixar que aconteça conforme tem que ser Beleza pessoal? Agradeço demais de coração a vocês Que Deus abençoe cada um Tamo junto sempre E nosso estoque aí RicardoCaminhõesCuritiba.com.br Meu WhatsApp 419 91672657 Deus abençoe cada um Tudo de bom pra vocês todos Tenha um bom final de semana Hoje é o dia 4 de maio De 2024 Deus abençoe Tamo junto Tchau